É o canal hit dos bailes, só mandelão avançado Esse é meu mano de GMB, peita, respeita, desculpa, tá bom, aceita Acabou essa brincadeira, vocês vão ver o ensaio Ei, DJ MB, peita, desce de perna aberta, desce de perna aberta O DJ MB vai empurrar no atleta Desce de perna aberta, desce de perna aberta O DJ MB vai empurrar no atleta E DJ MB vai empurrar no atleta Bota, bota tudo, bota, bota, bota tudo Se catuca gostoso, eu vou tatuar teu vulgo Bota, 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 bota tudo Se catuca gostoso, eu vou tatuar teu vulgo Bota, 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 bota Se catuca, é gostoso que eu vou tatuar Vou catucat inter FATUMA BELAM GATUMA BELAM GATUMA BELAM GATUMA BELAM